Bem amigos, voltamos aqui novamente, diretamente aqui de Caçapava. Observem aqui que a rodovia Presidente Dutra está à nossa direita do vídeo. Nós estamos seguindo o sentido Rio de Janeiro, porém nós estamos por uma via paralela aqui à rodovia Presidente Dutra e seguindo aí, né? Então, enquanto isso, nós vamos aqui registrando aqui as belas imagens da região diretamente aqui da cidade de Caçapava. Ok, está chegando aqui no canal, pessoal? Já aperta o botãozinho vermelho aí, já se inscreve porque todo dia às 8 horas da manhã nós temos uma novidade aqui no canal. Aqui à nossa esquerda aqui, pessoal, nós temos a fábrica da Nestlé. Inclusive, estão até fazendo uma propaganda aí daquele chocolate Kit Kat. Entendeu? Olha aí, a fábrica da Nestlé aqui à direita, à esquerda do vídeo aqui. Olha aí, Kit Kat aí no visual do vídeo. Kit Kat, Chocotu e tal. Deixa eu falar de garoto, enfim. Fazendo aí, ó, propaganda gratuita para vocês aí, ó. Ok? Vamos aí seguindo aqui pela região aqui. A gente não tem referência de bairro aqui. Aqui, a única coisa que eu digo para você é que nós estamos em paralelo à Dutra, não. Avenida Henrique Tle. E vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos seguindo aqui, apreciando mais um pouquinho das belas imagens da região. Nós estamos nessa rota aqui porque, como vocês devem ter observado no vídeo anterior... No vídeo anterior, por conta aí de um engarrafamento monstro na Dutra, nós desviamos por dentro de Eugênio Melo. Então, hoje, nós estamos aqui na região de Caçapava. Se tivesse dado continuidade no vídeo, o vídeo ficaria muito longo. Aí seria um vídeo desnecessário. Então, a gente pega só os pontos importantes da região e vai registrando para vocês aí. Ok? Agora nós vamos passar aqui por baixo da rodovia Presidente Dutra. Nós estamos... Nós queremos seguir sentido Rio de Janeiro. Menino dos Imigrantes. Ok? Vamos passar aqui por baixo. Seguindo o fluxo. Nosso GPS fica desesperado aqui. Vira para a direita, vira para a esquerda, vira para lá, vira para cá e vamos seguindo. É nóis. Vai chacoalhadinha aí, porque o piso aqui não está muito satisfatório. Vamos seguindo aqui. Vamos cortando aqui mais um pouquinho aí. Vocês viram ali a placa sentido Rio de Janeiro. Como nós queremos registrar um pouquinho mais aqui da região, a gente segue aqui pela via lateral aqui. Ok? Estamos na rua José Alcantarateles. E vamos seguindo aí, pessoal. Vamos apreciando aqui as belas imagens da região. Da cidade aqui de Caçapava. Isso aqui é Vale do Paraíba. Ok? Ok? Em seguida, virem a direita e a saída 127. Vamos aí fazendo os devidos contornos. Vamos pegar aqui a rodatória. Preferência nossa. Pega, pega a saídinha. Rapaz, que loucura isso aqui. Pega a saída da de cara com o carro vindo de frente. Vamos até um susto. Mas é isso aí, pessoal. Ficou mais esse registrozinho aí na cidade aqui de Caçapava. Ó, vou deixar mais uma dica pra vocês aqui, ó. Estão vindo aqui na rodovia. Esse posto da Polícia Rodoviária Federal, o limite é 80 km por hora. Tira o pé, porque aquele radar ali multa, tá? Ó, tem um radazinho ali e ele multa de verdade, tá? Ele não tá ali de enfeite, não. Tá? Então, tem uma placa até informando que é 80 km por hora. Acredite. Ok? Olha aí, ó o radazinho aí, ó. Então, pessoal, diretamente aqui da rodovia Presidente Dutra na cidade de Caçapava. Quero desejar a todos aí uma semana abençoada aí. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí nas suas devidas profissões. Chegou até aqui nesse ponto do vídeo aí. Já deixa seu likezinho aí, que é a forma que você tem de me dizer que você gostou do conteúdo do vídeo. Para que a família Novidade na Estrada possa continuar crescendo progressivamente. Gente, é isso aí, pessoal. Curtam mais um pouquinho das belas imagens aí da região. Diretamente aqui da rodovia Presidente Dutra na cidade de Caçapava. Porque eu estou indo nessa. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.